Veja, quando você tira quase 14 milhões de votos, você numa democracia sadia, que a nossa está longe de ser, mas eu colaboro para que ela seja, você recebe uma espécie de mandato também. O que recebeu 57 milhões recebe o mandato de governar. E aquele que recebeu 14 milhões de votos, que são muito expressivos, tem a tarefa de cobrar, de vigiar, de apontar os defeitos. E eu estou procurando fazer isso, exercitar essa honrosíssima tarefa de construir um movimento, criar uma corrente de opinião que compreenda o que está acontecendo com o Brasil, fora das paixões e ódios, reducionistas, que estabelece uma espécie de simbiose, de parasitismo recíproco entre o bolsonarismo e o petismo corrupto, e propor soluções. Então, a cada crítica, eu tenho me obrigado a estudar e a propor alternativas. E isso, preferencialmente, são meios universitários, ambientes universitários, porque meu foco é criar essa corrente de opinião, mas eu tenho circulado também em ambientes populares, todos os convites que eu recebo, eu tenho circulado. Sim, nós estamos explicitamente dedicados a construir uma corrente de opinião. O trabalhismo é o ambiente onde eu trabalho, onde eu atuo, onde eu faço a minha militância, e está aberto a novas filiações, mas esse movimento extrapola o PDT. E tem um foco na juventude universitária por uma circunstância prática. Eles são, há um só tempo, as maiores vítimas do que está acontecendo com o Brasil, e eles têm o potencial de capturar os conceitos um pouco mais elaborados, volto a lhe dizer, em um ambiente em que a política tenta redução o tempo inteiro. Eu não me esqueço de sair o Datafolha mostrando desmilinguir da popularidade do Bolsonaro. E ele, então, faz um discurso dizendo que, claro que está errando, que vai procurar corrigir, mas que as pessoas não ataquem muito, senão o PT volta. E no mesmo dia, a Gleisi Hoffmann, que é a líder dessa quadrilha que hegemonizou o PT, a Gleisi Hoffmann diz, não, não existe centro no Brasil. O que existe no Brasil é o PT e o Bolsonaro. E eu acredito que este reducionismo está fazendo muito mal ao Brasil, foi isto que produziu o bolsonarismo, e que a gente precisa construir um caminho para sair disso. A presidência da República tem uma capacidade convocatória absolutamente extraordinária. Essa capacidade convocatória é declinante com o tempo, mas ela, no primeiro dia do governo, ou entre a eleição e a posse, ela atinge um limite máximo em que praticamente 100% das energias do país estão disponíveis para uma convocação do presidente. E qual não é o meu susto, embora eu não esperasse nada bom do Bolsonaro, mas é muito pior porque ele se cerca de um governo que tem basicamente três vetores. Uma pseudo-racionalidade neoliberal, uma malfada que não conhece o Brasil, que é o Paulo Guedes, um núcleo de, eu estou chamando de Praça da Alegria, que é um bando de louco alucinado, esse ministro do meio ambiente, ministro das relações exteriores, a ministra da mulher, não sei das quantas e tal, enfim, é um bando de louco alucinado. E esse núcleo militar também corrompido, corrompido pelo poder, que pensou que ia tutelar o Bolsonaro e, na verdade, está sendo usado pelo Bolsonaro para navegar esse projeto de poder abirobado que ele tem. Olha, o ministro da infraestrutura não distoa, do seu ponto de vista de qualificação. O Paulo Guedes é uma pessoa respeitável por mim. O que ele não conhece é o Brasil, ele é intoxicado ideologicamente, é um anel ganhão de dinheiro, nunca compreendeu, nem jamais compreenderá o Brasil, parou de ler há muito tempo. Mas é uma pessoa, vamos lá, tratável, respeitável, sob esse ponto de vista. Mas esse ministro do meio ambiente é um bandido, esse ministro das relações exteriores é um lunático. E por aí vai. Discriminar uma região atenta contra a unidade nacional, que é um dos casos clássicos de crime de responsabilidade. E eu tenho até defendido que o Ministério Público deveria abrir uma investigação para compreender. Já se interam 60 dias e não há nenhuma providência estratégica, nas duas obrigações inadiáveis. Uma, contenção do dano, que ainda está se aprofundando, eu fui visitar agora o litoral, e o dano econômico. Porque o que está acontecendo agora? Muita gente cancelando visita turística, que já é um prejuízo extenso. E todo mundo que vive da pesca também está começando a sofrer grave, porque as pessoas não compram mais, com medo da intoxicação, enfim. E, de outro lado, a identificação dos responsáveis por isso. É preciso pedir cooperação internacional. Não é razoável que a gente, à altura dessa, fique com especulação pirada ideologicamente, ao invés de abrir um inquérito sério, pedir cooperação internacional. Você tem hoje satélite geoestacionário com memória de vídeo, de tudo que acontece no planeta Terra em tempo real, com memórias recuperáveis. Você tem, enfim, o mapeamento dos fluxos de petróleo, tem o mapeamento das correntes marítimas, dos ventos. Então, o cruzamento disso, acredito que não seria muito difícil de a gente identificar e cobrar a indenização. Veja, se você reparar, o Bolsonaro tem uma lógica. É uma lógica estúpida, é uma lógica de um menino de 13 anos, paranoico, mas a lógica dele é basicamente o seguinte. Ele cria uma aberração qualquer, todas as vezes que tem um fato real, grave, gravíssimo, avançando na direção dele. Então, o que é que nós precisamos, nesse momento, é não cair nesse jogo. O jogo qual é? As gravações do Queiroz revelam que o Queiroz é muito mais do que já se supunha que ele fosse. Ele está ali dando conselhos estratégicos, com uma intimidade, com uma naturalidade, depois do escândalo já acontecido, que revela também a renitência delinquente de um homem que tem 10 homicídios nas costas e que faz parte de um grupo ligado às milícias do Rio de Janeiro. Então, é dinheiro roubado, usando a expressão popular, dinheiro subtraído dos cofres públicos pelo Bolsonaro, ele próprio, deputado federal, pelos filhos, senador, vereador, deputado estadual e a mulher dele, Bolsonaro, recebendo dinheiro do Queiroz e a conexão com as milícias. Isso é o que precisa ser esclarecido e não adianta o Jair Bolsonaro ficar inventando um filmezinho e negócio de homem mijando em cima de homem, como foi em outra ocasião, o mesmo truque. Veja, o Lula não está nada bem. Deixa eu só esclarecer. Se alguém vir, uma única sozinha declaração minha, me queixando de que o PC do B não veio para mim, foi para o PT, então o Lula terá razão. Mas ele está mentindo. Eu não fiz essa queixa, jamais fiz essa queixa. O que eu tenho a clareza é o seguinte, é que com esta quadrilha que hegemonizou o PT, eu não ando mais. E eu respeito muito o militante médio do PT, eu sei bastante bem separar o joio do trigo. Se você pegar, não é, é, Olívio Dutra, Raul Ponte, Henrique Fontana, não é, nenhum deles está envolvido em nenhuma falcatrua. Se você pegar Eduardo Suplicy, não está envolvido em falcatrua. Se você pegar, hein, não, eu estou mencionando o Tarso Genro, enfim, eu apoiei o Rui Costa, apoiei o Camilo Santana no meu estado, nesta eleição, apoiei o Elton Dias no Piauí, nesta eleição, apoiei o Irmão Viana no Acre, de novo, nesta eleição. Então, vamos separar bem as coisas, não é, esta burocracia é responsável pela debacle econômica mais grave da história do Brasil, a debacle econômica mais grave da história do Brasil e o PT está forjando uma nova língua, sabe, porque basicamente eles querem lembrar do período Lula em que o consumo cresceu, de forma bastante generosa, pelo salário mínimo que melhorou, pelo crédito que explodiu, de 17% para 55% do PIB, isso tudo é verdade. Aí vem a Dilma, pega o desemprego em 4%, entrega com 14%. Não consegue reunir um terço dos deputados federais no primeiro ano de governo. A Dilma que entra fazendo uma faxina, faxina de quê, cara pálida? Quem faz faxina está limpando o quê? Sujeira, quem produziu a sujeira? Aí vamos lá, ela nomeou o Geddel Vieira Lima para a vice-presidência da Caixa Econômica. O Lula nomeou o Geddel e o Geddel, para o espectador do Congresso em Foco lembrar, é aquele dos 51 milhões de reais dentro de mala no apartamento. Quem foi que nomeou a diretoria da Petrobras toda que a Dilma afasta como uma faxina? Então, parece assim que o povo é imbecil e eu não sou. Então, de um momento para adiante, sabendo o que eu sei, conhecendo o que eu conheço, se eu não rompo, eu sou cúmplice. Compreende? O Paulo Paim, rapidinho... Outro petista, Paulo Paim. Cadê o Paulo Paim? Eu só tenho elogios. Ele falou recentemente, em entrevista ao Congresso em Foco, que se o PT tivesse apoiado o nome do senhor, saiu na revista ontem, inclusive, se o PT tivesse apoiado o nome do senhor, o cenário seria outro. O senhor acredita, concorda com isso? E se o PT tivesse apoiado, o senhor teria aceito o apoio? Não, porque não era meu plano. O meu plano não era esse. O meu plano era apresentar uma alternativa. Eu achava que se o PT tivesse um pingo de apreço ao país e pensasse um minuto no Brasil, nos brasileiros e não em si próprio, como máquina de poder pelo poder, de projeto de poder pelo poder, eles poderiam não ter lançado o candidato. Porque se o PT vem comigo, quem ia perder era eu. Por quê? Porque a força dominante naquelas eleições, muito justamente, ou parte injustamente, porque a vida real é assim, era o antipetismo. Se o PT vem comigo, eu perdi a eleição. Não é verdade. Eu nunca imaginei isso. O governador Camilo falou antes da eleição, no começo de 2017, que defendia, foi mesmo a defender que o senhor e o Haddad ficassem na mesma chapa. E não houve nenhum... Eu tive essa conversa com o Haddad, dizendo para ele, primeiro, que a natureza do PT é do escorpião. Não me apoiaria em nenhuma circunstância. A segunda questão é que o PT preferia perder a eleição. Obviamente, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um gênio da política, sabia que a eleição estava perdida e resolveu fazer aquilo que ele sempre fez, cuidar do PT. Então, o que é que faz? O Lula faz uma fraude. Vamos ter conveniência. Não é possível que o Brasil esteja tão anestesiado, que a generosidade do nosso povo com o Lula seja tão enjarizada, que se esqueça tudo. Quem botou a lei da ficha limpa em vigor foi o Lula, contra a minha opinião. Contra a minha opinião. Por quê? Porque o que é? Eles hoje estão advogando que a prisão em segunda instância não é correta. Pois bem, o que é, se não a lei da ficha limpa, a subtração dos direitos políticos de um cidadão subjúdice, cuja sentença não transitou em julgado ainda? Dentro do melhor direito é uma aberração. Pois ele bota em vigor a lei e depois se apresenta como candidato. Todo mundo sabia que ele não podia ser candidato. E o Haddad se presta a essa fraude. E no limite, ele queria que eu me prestasse a essa fraude. E eu recusei. O convite, eu não me recuso a conversar com ninguém. Eu não apreço político pelo Lula. Nenhum. Acho que ele é o grande responsável por essa tragédia econômica, social e política que o Brasil está vivendo. Porque não tem grandeza. Só pensa em si e virou um enganador profissional. Eu vi a última entrevista dele, eu fico chocado. Você acertou com o Eduardo Campos para sucedê-lo. Mentira. Mentira. Ele vetou a candidatura do Eduardo Campos a governador. E o Eduardo Campos chegou na minha sala chorando, porque trabalhava no mesmo prédio. E eu liguei para o Lula e fui merdar também de lá. Exigia a retirada do veto. E o Eduardo Campos foi candidato e eles ainda fizeram o diabo para derrotar o Eduardo Campos. Não, isso não tem culpa. Isso é falta de voto. A única explicação para a derrota eleitoral é que o meu adversário teve mais votos do que eu. Mas como virar isso? Qual a estratégia, o senhor acredita, que poderia... Na minha mente, ideia. Ideia, exemplo e militância. Faltou isso? Faltou a militância, que é um dos pontos... Não, faltou tudo. Tá certo? Faltou tudo. O ambiente... Eu fui identificar... O ambiente em que a principal força... A gente vê depois, não vê com tanta clareza antes. A principal força dominante no país, do sudeste para baixo e centro-oeste, era o antipetismo. Portanto, a ideia minha estava mais ou menos sombreada, porque, corretamente, as pessoas me identificaram como aliado do PT. Então, eu era o segundo voto da esquerda, o segundo voto da direita, mas o primeiro voto era o antipetismo. Que tentou o Alckmin, a grande elite, quis o Alckmin, não foi o Bolsonaro. Engoliu o Bolsonaro, mas engoliu lá com múltipla instância, porque o Amoedo não deu no couro, porque o Meirelles não foi ir para cima. Então, aí eu fiquei com 38 segundos na televisão. Eu não conversei com a Marta, não. Nós somos amigos de muito longa data, mas quem está conversando com ela é o Lupe. Mas há mesmo essa... Nós estamos conversando, nós estamos conversando com todo mundo. Nós temos uma conversa com, por exemplo, a Semi Neto, DEM. Nós temos uma conversa relativamente a miúde com o Rodrigo Maia. Com o Rodrigo Maia, nós fizemos uma exigência a ele. E ele está cumprindo rigorosamente para apoiá-lo para a presidência da Câmara. Já descrepamos do PT nesse momento. Nós exigimos dele duas coisas. Uma, que garantisse os espaços de contenção de danos que nós precisávamos ocupar. E ele está cumprindo rigorosamente. Nós conseguimos virar várias proezas aqui no Congresso, sendo uma bancada pequena. E a outra, obrigar o Bolsonaro ao jogo democrático. Ele está cumprindo exemplarmente. A história vai registrar, por exemplo, que ele foi um dos mais gravemente responsáveis por impedir que o Bolsonaro levasse o Brasil a uma guerra com a Venezuela. Acha que na reforma da presidência ele conseguiu desempenhar essa conversa de danos? Sim, ele é diferente de tudo que a gente pensa. Ele tem um pensamento absolutamente conservador. Ele é muito alinhado a essa economia rentista, o protagonismo do baronato financeiro no Brasil. E nosso compromisso não é tirá-lo dessa posição. É, por exemplo, garantir que nas comissões especiais, nossa participação seja garantida, que os nossos requerimentos sejam considerados e sejam deliberados. Mas a gente sabe, humildemente, que nós somos minoria. E nesse sentido ele tem cumprido 100% do que acertou conosco. As duas propostas que estão tramitando, nenhuma delas merece o nome reforma tributária. São duas iniciativas de simplificação da administração tributária para atender aos empresários. O que não é ilegítimo. Mas ela não cumpre as outras graves tarefas de uma coisa que merece o nome de reforma tributária. A primeira, financiamento é eficaz do setor público. A segunda, progressividade, para ser uma ferramenta mais relevante na matéria de distribuição de renda. Então, só o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar, o Fernando Henrique revogou e o Lula Petismo manteve revogado. Percebe? Ninguém é de esquerda porque se afirma de esquerda. Só o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Depois você tem hoje as renúncias fiscais. Antes de você fazer uma reforma tributária, você tem aí 350 bilhões de reais esse ano de renúncia fiscal. Sem nenhum critério. Em tempos de crise, nós já fizemos no Ceará. Por que você não desconta 20% disso? 20%. Isso dá 70 bilhões. As duas providências acabam com déficit. Depois você tem o ITR no Brasil, dessa grande fazenda do agronegócio mundial, que é o Brasil, recolhe um bilhão de reais por ano. O IPTU da classe média e do povo da favela recolhe 20 bilhões. Percebe? O imposto sobre grandes heranças, acima de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de reais, nos Estados Unidos é 40%, no Brasil é 4%. Então, essa reforma não passa longe de uma reforma tributária verdadeira. O governo tem que falar de desonerar empresas, mas tem ainda o outro lado do... Sim, a proposta do Guedes seria criar um novo CPMF, que eu propus abrir a discussão na campanha, porque eu considerava digno, decente, você legitimar isso no processo eleitoral. Eles ficaram violentamente contra e o Guedes, talvez essa já vai ser a razão final do Guedes sair e ir embora, quer propor uma CPMF ainda mais dura do que a que eu propus, porque eu criava uma faixa de isenção até 5 mil reais por CPF mês. Então, era uma coisa só para andar de cima e dava aí mais uns 60, 70 bilhões de reais. Enfim, eu tinha como virar o jogo do déficit para o brasileiro em 24 meses apenas por conta da anterioridade, porque fiscalmente você tem condição de virar o jogo em 12 meses apenas. E aí, qual era a lógica do Guedes? Propor esse tributo e tirar a contribuição patronal na folha de pagamento. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Então, você acaba de fazer um sacrifício imenso para fazer uma reforma da Previdência que pesa 83 de cada 100 reais em quem ganha até 3 mil reais de salário e vai agora desonerar dois terços da arrecadação da Previdência. Então, o senhor é contra desonerar, mas a favor de ter... Eu acho que nós temos que fazer uma reforma previdenciária séria e essa reforma previdenciária foi proposta também por nós na campanha, enquanto o Bolsonaro dizia com todos os S e R's, é só você procurar na internet, que era contra. Falava em 65 anos, é um absurdo. Como falava em privatização, a entrega criminosa, o Fernando Henrique devia ser fuzilado porque vendeu a Vale do Rio Doce, agora está aí como um mascate de quinta categoria, entregando as riquezas do Brasil aos estrangeiros. Mas acha que há possibilidade, há consenso hoje no país para algum tipo de reforma tributária? Não é provável. Por quê? Porque nós estamos no pior momento para propor uma reforma tributária. Qual é? Um momento de déficit. Um momento de déficit grave. Toda e qualquer reforma tributária que vai em direção a atender o empresariado, diminui a receita. E o governo pode abrir mão de receita? Nesse momento estão mentindo. Tanto que o governo, até o presente momento em que eu lhe falo, não tem proposta nenhuma. Vamos ter clareza, não tem proposta nenhuma. E essas propostas que estão circulando aqui, a gente está esmiuçando, é um negócio inacreditável. Por exemplo, diminuir a incidência nos bancos. O único setor que está lá, nadando de braçada, com a economia real toda indo por vinagre, os bancos têm o maior lucro nos últimos 25 anos. E olha que o lucro no governo PT foi sem precedente internacional. Isso é ser de esquerda para essa burocracia corrompida do PT. Ser de esquerda é garantir a concentração de 85% das operações financeiras em apenas cinco bancos. Como se isso é fazer a população carcerária com jovens negros, tal, subir de 270 mil para 720 mil. Resolver o problema, depois de 14 anos, o problema da saúde pública no Brasil, trazendo médico de Cuba. Porque não alteraram uma linha na questão da formação. Que é basicamente um projeto de país que não tem. Um projeto deles é poder pelo poder. Então, falando nisso, veja bem. Hoje, os bancos pagam ISS sobre as tarifas. Eles estão fundindo o ISS no IVA, que vai chamar IBS, nessas duas propostas. Só que os bancos pagam contribuição social sobre lucro líquido e PIS e COFINS na rentabilidade das transações financeiras. Como eles vão trazer isso também para dentro, fica exonerado o banco. Veja, por que não temos uma reforma tributária correta? Porque, veja, as melhores práticas internacionais cobram o IVA. Qual é a característica do IVA? É um imposto sobre o consumo destacado na nota cobrado no destino. Nunca São Paulo vai permitir que isso se plaque no Brasil. E nisso será apoiado por Minas, Rio e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o ICMS, que foi imposto pela ditadura e foi recopiado pela Constituição de 88, porque foi o Serra que fez e tal, o que é que acontece? Hoje, o sistema de tributação sobre o consumo brasileiro é com crédito na origem. Então, se, por exemplo, eu hoje pago lá no Ceará, o camarada paga 17% na televisão, 8% vem bater em São Paulo. Se eu cobro um IVA, esses 17% fica lá. São Paulo perde 8%. São Paulo está com a linha d'água para quebrar. Não quebrou ainda, porque faz 4 anos que não reajusta os funcionários. E passou 8 meses sem pagar dívida com a liminar dessas aberrações que acontecem no Brasil. Em entrevista recente do Lula, nessas que ele tem dado, finalmente, ele falou ao UOL, que fez uma analogia com o filme Central do Brasil, disse que ele apenava um monte negro, ou aquele menininho rebelde. Ele não está nada bem, ele não está nada bem, porque ele não entendeu nada do filme. Ou, ato falho, que mais Freud explica do que eu. Porque o personagem da Fernanda Montenegro é de uma velha picareta, desonesta, que rouba o povo. Recebe dinheiro do povo para escrever cartas, do povo analfabeto, mais simples, e joga as cartas fora e fica com o dinheiro no bolso. E estava negociando o corpo do menino, que ia ser assassinado, para doação de órgãos, para vender os órgãos do menino. Esse é o personagem que o Lula assumiu para si, e eu seria o menino. Ele não está nada bem, não está nada bem. Veja, ali é o festival, é o Cine Ceará, que acontece todo ano, e eu tenho uma história de comparecer todo ano, esse negócio aí. E ver o filme, que é um filme espetacular, de um diretor cearense, com a Fernanda Montenegro, que é uma querida amiga de 30 anos, minha, minha eleitora, inclusive, que o Lula fica sabendo. Aí ele senta lá, quando acaba a solenidade, baixou o escurinho, levantou e foi embora. Só quem assistiu o filme fui eu. Não viu. Isso é o fake news, a aversão é que importa agora. Nos cumprimentamos como sempre. Mas ele tem procurado o senhor no dia de eleição? Não. Também tem procurado, né? Nem no dia de eleição. É, ele tem o mesmo que falou. Nem no dia de eleição. Esse povo não gosta muito da verdade, não. Aqui, meu telefone, meu sigilo telefônico. Se tiver uma ligação dele aqui, você pode ficar com o meu braço junto. Mas qual é a ligação dele, do senhor, assim, no geral, independente de... É uma boa pessoa. É uma boa pessoa. É uma boa pessoa. Agora, qual país do mundo, em qual democracia do mundo, um cidadão que é candidato à reeleição, no cargo da principal cidade do país, tem 16% apenas dos votos, perde em todas as urnas de São Paulo, dos bairros pobres, da classe média e dos ricos, é ele próprio escolhido para ser o candidato a presidente um ano e meio depois. Um ano depois. Aí, veja bem, lá no Ceará, eu ganhei a eleição, deputado André Figueiredo, meu líder. Lá no Ceará, eu ganhei a eleição. Na capital, onde está o eleitorado mais crítico, Haddad foi terceiro lugar. Veio o segundo turno, ele tirou 71% dos votos no Ceará. E na terra dele, ele tirou 32%. E o Bolsonaro tirou 68% dos votos. E sou eu o problema? O Bolsonaro termina o mandato? Já dei esse palpite, na minha mente, não. Na minha mente, não. De onde é que vem esse meu palpite? Vem de dois fatos. Um, na história brasileira. No Brasil moderno, só três presidentes terminaram o mandato. Juscelino, Lula e Fernando Henrique. Fernando Henrique e Lula. Então, já é uma regra, mais ou menos, constrangedora na história do Brasil. A segunda é que o Bolsonaro, ele não tem treinamento para o antagonismo. Como todo dia revela. Ele não tem capacidade, ele não tem... Ele é paranoico. Outro dia deu entrevista patética, dizendo que acorda de madrugada chorando. Você imagina, no começo do governo, quando tem a lua de mel e o Congresso ajudando, e todo mundo querendo ajudar, não sei o que e tal. Imagina daqui a pouco, quando estourar mesmo o escândalo do Queiroz, o dinheiro na conta da mulher dele, os filhos, tudo ali enrolado com milícia, ele próprio enrolado com milícia. Tudo isso está aí. Tudo isso está aí. E a economia jogando de lado, não sei o que e tal. Não consigo ver. Não consigo ver. Meu jovem amigo, eu sou um velho ganhador de eleições. Não é possível fazer essa redução. A explicação é isso, é que o outro lado teve mais votos. Por quê? Porque a inclinação da opinião pública, naquele momento, de uma polarização que vinha de décadas, era o antipetismo mais tosco, mais claro de ser visto e tal. E aí todo o baronato acabou fechando ali para apoiar. E eu fui visto como uma pessoa respeitável, eu tinha a menor rejeição de todos, porém, aliado do PT. O que rigorosamente era verdade. Então eu fiquei na contramão do principal trend naquela eleição. Então agora, qual é a minha questão de linguagem? A minha questão de linguagem é que não tem lugar para mim nesta briga de preto contra encarnado. Não tem lugar para mim, nem para ninguém no Brasil. Se a gente deixar, seu Bolsonaro é um merda, não, o merda é você e tal, fica aí, eu rebostei, você percebe? E o país vai para o brejo. Então, eu que sou um velho ganhador de eleições, acabei de ganhar as eleições no meu estado, onde as pessoas me conhecem. Agora eu estou propondo um projeto nacional. Por quê? Porque a qualidade desse voto me interessa. Por isso que eu, você acha que eu não sei que você falar em reforma da Previdência na campanha pode gerar incompreensões? Você acha que eu não sei que eu falar em uma nova CPMF com faixa de isenção, não pode arriscar perder voto? Tudo bem. Mas o que eu estava fazendo? Aquilo que eu acho que é a única fórmula de você atenuar a lógica de impasse do presidencialismo brasileiro. Porque você propôs antes e, portanto, fazer das eleições presidenciais um plebiscito ao redor de ideias e não de personalidades. Mas vou apostar nisso. Meu esforço de traduzir isso está sendo todo dia aperfeiçoado. Quero achar um caminho e tal. Mas todo mundo entende que no Brasil o rico não paga imposto, que o pobre é que paga imposto. Todo mundo entende. E, às vezes, quando eu desço um pouquinho mais, aí vem me acusar de outra coisa, de pavio curto, de temperamental, porque não querem que o povo saiba das coisas. O senhor acompanhou a eleição da Argentina? O senhor acompanhou esse candidato que iniciou agora? Acompanhei tudo, desde o princípio. Ele é mais qualificado do que a Cristina. Do seu ponto de vista de preparo pessoal, acho que ele está com uma compreensão mais sofisticada da questão, porque um back to the past da Cristina não tira a Argentina da tragédia em que ela se encontra. O capital político dele vai durar muito pouco, se ele não tiver que tomar providências importantes ali. Eu, na pré-campanha, eu fui contratado, contratado profissionalmente para dar uma consultoria para uma empresa de marketing que estava fazendo assessoria. eu estava ajudando a desenhar o programa, por isso eu entrei, eu mergulhei fundo na questão da Argentina. É uma tragédia, uma tragédia monstruosa, monstruosa. E se eles não fizeram um rumo novo, diferente, é muito difícil que ele consiga se engrenar ali. O senhor atuou na campanha dele? Não, era pré-campanha e haviam pré-candidatos e eu atendi a uma empresa brasileira que fazia assessoramento para um candidato lá, para um pré-candidato que acabou não sendo. Essas pessoas, elas são loucas, elas substituem, estão substituindo a inteligência e a observação empírica por dogmatismo ideológico. Isso é o problema do Guedes, o Guedes é um aluno medíocre de Chicago, não tem um papel relevante, nunca escreveu nada, nunca contribuiu, não sustenta um debate com André Lara Rezende, nem de longe e tal, e parou de ler para ganhar dinheiro. E ficou com aquele dogmatismo, não percebeu nada que aconteceu, mesmo no ideário de Chicago. Hoje o Larry Summers, ex-secretário do Tesouro Americano, está falando claramente, como uma constatação óbvia, que é a observação, em vez da intoxicação ideológica, que o papel dos juros negativos não está sendo eficaz para tirar o mundo da catatonia econômica e que é preciso agora fazer um movimento fiscal. Parece eu falando, como sempre. Eu falo isso a vida inteira porque eu fui governador, camarada, eu governei o Estado, fui o governador mais popular do país. Esse é que é o problema, observação empírica, eu fui governador do Estado, oitavo Estado brasileiro, que não por acaso é o Estado mais sólido financeiramente do país. Eu fui prefeito da quinta maior cidade do Brasil, que fazia três administrações que me antecederam, atrasava o funcionário, nunca tinham pago dez terceiros salários. Saí de lá, prefeito de capital mais popular do país para me eleger, ganhando na cidade de Fortaleza, em todas as urnas. A turma não dá valor a isso não, mas eu acho que é por aí que a gente avalia as coisas. Eu ganhei em todas as urnas, em quatro urnas eu tirei 100% dos votos. Mas o senhor acha que tem essa tendência? Ah, essa tendência é clara. Por quê? Porque o neoliberalismo é ideologia ruim vendido como ciência boa. E a observação empírica não se sustenta porque tem determinadas flagrâncias. Por exemplo, a personalidade do capital e o seu custo é uma variável global? É evidente que não. No Brasil você desconta um duplicado a 42% aqui no Distrito Federal, na Ceilândia, e o japonês desconta dois ao ano. Se botar para competir, como o mito neoliberal propõe, um com o outro com tal assimetria, essa outra economia morre. Mas você tem outras variáveis. Por exemplo, o domínio tecnológico é uma essencialidade ao ato moderno de consumo. Olha aqui o que é que nós estamos usando. Este domínio tecnológico é global? É evidente que não. Você hoje tem um problema dentro da Califórnia. Você é um trabalhador do Google, não tem mais horário de trabalho, não tem mais remuneração fixa, não tem mais não sei o que e tal, e ele é pago para ficar deitado em uma rede, para ter um insight. Aí ele desce e vai comer um sanduíche que vai ser servido por um migrante mexicano ilegal, que não ganha nenhum salário mínimo. Imagine isso internacionalmente. E depois a escala. A China é só, vamos dizer, o componente explosivo. Mas todo o vanguardismo hoje, o capitalismo, está pensado isso. O capitalismo tende ao oligopólio. Mas, governador, a dúvida é se esses candidatos de esquerda podem se aplicar no... Sim, mas, rapaz, o que é ser de esquerda? O PT pode se dizer de esquerda? O PT, o que o PT faz? Qual é a economia política do PT e do Lula? Qual é a diferença da economia política do Lula para a do Macri, para a do Pinheira? Qual é a diferença? Da economia política que eu estou falando. Que ali tem um componente. Qual seja? Puro consenso de Washington, políticas sociais compensatórias para humanizar o caminho. Aí deu um freado nas privatizações. Tem uma diferença. Eu sou honesto, intelectualmente. Não, deu uma freada nas privatizações. Ok. Fez uma imensa inversão em direção aos pobres, com políticas sociais compensatórias de massa. Isso tirou a fome do lado das brasileiras. Mas isso aqui tudo é neoliberalismo. Você não tem um projeto de país. A carga tributária brasileira onera os pobres. Depois de 14 anos de dito esquerda, aí que você sabe quem é que é de esquerda e quem não é. O Chile chegou a esse colapso todo porque é absolutamente impraticável a modelagem. E a modelagem ancestralmente é assim. O Chile depende, como o Brasil está indo de novo para depender, excessivamente de commodities. E no caso do Chile, com um portfólio de commodities muito restrito, que é basicamente o cobre, fruta e pesca. Então, isto daqui não paga eletroeletrônica, não paga química fina, não paga bem de capital. E as populações mundiais todas aspiram um padrão de consumo moderno. Então, o que é que o Brasil está fazendo com o Lula, com o PT, com o Fernando Henrique, com todo mundo? Está destruindo a indústria na ilusão de que nós vamos pagar o nosso modo moderno de vida com commodities. Qual é a característica das commodities? Na história da humanidade, sem faltar nenhum. Só não quer ver quem é burro ou cego, ou mau caráter. As commodities, elas oscilam de preço. Então, só para você ter uma ideia, o Lula pagou essa farra de consumo vendendo petróleo a 110 dólares. Minério de ferro a 190 dólares. Quando a Dilma derrubada, o minério de ferro estava sendo vendido a 38 e o petróleo a 30. E aí você tem... Qual é o problema da Venezuela? Monocultura do petróleo. Agora, por que a tensão na Venezuela desacelerou? Porque o petróleo está em alta e aí desacelera a crise na Venezuela. Sabe quanto é que custa um litro de gasolina na Venezuela? Dois centavos, três centavos. Puro populismo, negócio de esquerda. Esquerda é o cacete. Esquerda é o cacete. Todo um bando de mentirosos, um bando de demagogo, de caudilho, que não tem a menor compreensão estratégica, que quer que o povo estabeleça uma dependência personalíssima de fulano vitando. Isto é o velho caudilismo sul-americano. O que é que tem de esquerda, pelo amor de Deus? Qual a saída do Chile? Qual vai ser o fim ali dessa... Veja, eles foram longe demais. Nós, no Brasil, estamos indo para o mesmo rumo estratégico. Então, para eles ali, eles vão ter que fazer uma questão fiscal grave, vão ter que corrigir. Então, vão ter um problema fiscal e inflacionário, como desdobramento desse fundo do poço que não está ainda, não se atingiu ainda, porque as concessões apressadas que o governo está fazendo com medo da rua, não guardam a coerência com as contas. Então, vão ter que fazer uma contribuição patronal na Previdência, que o Guedes queria fazer aqui sem contribuição patronal. Vai ter que fazer a contribuição patronal e vai ter que subir imposto. Essa crise do presidente com o partido dele, já viu algo parecido antes? Não, não. Bolsonaro é um despreparado paranoico. Então, isso é uma característica do paranoico, é brigar na sua circunstância, é ver o inimigo do seu lado. E ele é isso, ele é um despreparado, completo e paranoico. Alguns parlamentares do PSL chegaram a me falar, inclusive, da ala bolsonarista dessa briga, que eles não têm contato com o presidente Jair Bolsonaro, não existe esse contato com a base. Seria esse um dos principais? Ele tem horror a isso. Eu fui colega dele aqui na Câmara. Ninguém cumprimentava o Bolsonaro porque ele tem horror, ele é avesso à convivência das pessoas. Eu chegava, brincava com ele, dizia que tinham votado em mim. Tinha um gabinete ali a 50 metros, 30 metros do meu, passava na minha sala para me perguntar as coisas e tal. O Bolsonaro é um paranoico, estou te dizendo. É inacreditável para um cara como eu. Todo dia acorda assim, mas, porra, elegeram esse cara presidente do Brasil. O Eduardo Paes, só para você ver como as coisas são, Eduardo Paes era deputado federal agressivo na CPI dos Correios, que era a CPI do Mensalão. E aí tinha lá um requerimento para chamar o filho do Lula. Aí eu fizemos uma reunião e tal, todo dia, 7 horas da manhã, reunião ali com o Lula, o Lula chorou e tal, porque disse que me viu chorando também, já vi ele chorando muitas vezes. Uma delas foi essa, o filho ia ser convocado, uma CPI. Aí eu percebi que ali era o limite, liguei para algumas pessoas, e disse, vai daí para trás, isso aí nós não vamos engolir não. Vou contar isso para vocês aqui em homenagem à enganação do Lula. Aí uma das pessoas que eu liguei foi o Aécio Neves, então governador de Minas Gerais. Doutor Aécio, é daí para trás. Não, Ciro, eu fico feliz que você tenha ligado, porque também estou achando que está passando do limite e tal, mas ninguém conversa e tal. Pois é, eu estou lhe dizendo que é daí para trás. Nós não vamos aceitar e não vamos tocar fogo no país se vocês forem para cima do Lula com golpe. Não, não, vamos agir e tal. Aí você tem disponibilidade? Aí mandou um avião me buscar aqui, em Brasília, e o ministro, e mandou um avião buscar o Eduardo Paes, deputado federal, e o Gustavo Fruitt, deputado federal, os dois membros da CPI. E aí me mandou buscar e fiquei ali e tal. Olha, daqui para trás, o pau quebrou no H da A, do governo de Minas, no aeroporto da Pampulha. O pau quebrou, disse, olha a garota. Se que se ofendeu mesmo foi com esse garoto. Olha a garota, vocês estão pensando o quê, rapaz? Vocês vão tocar fogo no país, ninguém nunca mais governa esse país, vocês são loucos no país. É daí para trás, vocês não vão estudar a história, olha o que aconteceu com o Getúlio, vocês não vão fazer isso com o Lula, mas nem a pau no Juvenal e tal. E aí conseguimos, tiramos o requerimento. Foi em que ano, Luiz? Que ano foi? O auge da CPI do Mensalão? 5, 6. 2004, 5, é, sei lá, 2005.